Está aqui ao meu lado agora a Lisiane Bugalho, presidente do Fundo Social aqui da Cidade Presidente Prudente. Bom dia, Lisiane. Bom dia, Maita. Bom, eu não apresentei, né? O Francisco Henrique, que é o Chico. Que ele já quase mudou o nosso cenário, ele empurrou a mesa pra lá, empurrou a outra mesa pra lá, mas ele já se acomodou agora, né? Isso, agora tá acomodado. Lisiane, fala um pouquinho pra gente, então, desse projeto Amicão. Foi você que teve essa iniciativa? Há quanto tempo? Como surgiu essa ideia? Explica pra gente. Isso. Desde 2015, numa conversa quase casual, familiar, eu e a minha prima, que é assistente social da Santa Casa, nós vimos que nós tínhamos o mesmo interesse de trazer essa intervenção assistida por cães num ambiente hospitalar. Certo. Ambas amamos animais e gostamos também do ser humano, então a gente queria, de algum modo, aliar esse tipo de terapia. Bom, e pra quem tá ligando a TV agora, vamos explicar, então, como funciona esse projeto, pras pessoas entenderem, né? Os animais, vocês levam os animais pra fazer visita dos hospitais aos pacientes, é isso? Isso, aqui em Presidente Prudente, nós levamos no hospital regional, no hospital do câncer, e em várias instituições, como a Lumen, a PAI, alguns asilos, então a gente também engloba outras instituições. E qual a finalidade, qual o objetivo disso? Bem, o animal, ele funciona como um catalisador dessas emoções, né? As pessoas que estão nessas instituições ou nos hospitais, é claro que elas estão realmente numa situação mais delicada, né? Com sentimentos mais delicados. Então a gente leva os cães pra que amenize aquele ambiente, principalmente o hospitalar. Pra trazer um pouco de alegria. Um pouco mais de alegria, pra amenizar aquele sentimento, e pra integrar também com a equipe hospitalar. E como nós ouvimos no primeiro bloco, né? A Alcione, psicóloga, a doutora Alberto também, cirurgião oncológica, já falaram em relação a isso que realmente funciona. E na verdade, eles trazem uma energia positiva, né? E isso faz com que o paciente melhore. Exato. Tanto nas instituições como nos hospitais, as crianças, nas alas pediátricas, elas ficam ansiosas pela espera dos cães. Certo. E no momento em que chegamos, a gente sente que realmente muda todo o ambiente. E é gostoso de ver como a equipe hospitalar acaba também se integrando, né? Então aquele ambiente mais hostil, hospitalar, acaba se dissipando. Saindo naquele momento, né? E esse é o objetivo. Fazer um momento mais lúdico, um momento mais alegre, pra que, principalmente a criança... A criança, né? A criança adora animal, né? Exato. Pra que ela esqueça aquele momento, muitas ficam ali as semanas internadas, né? Então esse momento é único. E realmente não tem preço levar essa alegria pra essas pessoas. E há quanto tempo você está com esse projeto aqui? O projeto está desde 2015, né? E no hospital a gente está há dois anos já. Agora nós fomos convidados a estender o projeto na ala psiquiátrica. Então espero que esse ano aí a gente continue aí aumentando ainda mais o projeto. E como é que funciona essa questão dos animais que participam do projeto? Bem, os animais eles precisam passar por uma avaliação. Nós temos dentro do nosso grupo de voluntários, tanto uma veterinária, quanto um adestrador, que também é especialista em comportamento canino. Então todos os animais devem ser castrados. Claro que com as visitas em dia, em dia, nos veterinários, com as suas vacinas, vermífego, etc. E devem ter um comportamento adequado pra essas visitas. Isso passa pela avaliação desses profissionais. Tudo isso é bem rígido, né? Completamente. Tem que ser porque... Sim, a gente tem um protocolo hospitalar, tudo certinho. Exatamente, isso. Banho, toda a higiene, é tudo muito obedecido. E como que é a aceitação dos acompanhantes dos pacientes? Porque eu acho que até os acompanhantes entram nessa visita, entram nesse clima de alegria, né? Com certeza. Os acompanhantes, eles agradecem, eles tiram fotos, eles pedem pra voltar sempre. E a gente, o retorno realmente é muito bom. Na verdade, é a primeira vez que eu conversei com você, eu entrei no Instagram e ainda falei pra você. De olhar as fotos, eu simplesmente fiquei emocionada, porque são fotos puras, aonde você vê pessoas que estão ali de alma... Exato. Limpa, né? Crianças, idosos e os animais, né? Que é uma pureza. Então, assim, é um ambiente que realmente faz bem pra todo mundo, né? Isso, é, essa atividade, ela é muito bonita, porque o animal, ele não faz nenhum, ele não tem preconceito e não faz nenhum tipo de análise daquele paciente que ele tá visitando. Além de ser, claro, um animal que todo mundo tem uma maior estima, mas o animal, ele não tem esse preconceito, né, da condição que nós estamos ali. Bom, e agora eu convido você de casa pra ver um pouquinho mais essa visita no hospital. Vamos lá. Quando eu soube, eu já queria vir aqui, é, aqui correndo, pra ver os animais, pra ver se eles eram bonzinhos, quantos tinham. Ah, é, é muito legal aqui. Eu docei o Thor. Do Thor? Esse é o Thor? É. Você quer voltar pro quarto ou você quer ficar aqui? Eu quero ficar aqui. Não sei de qual, quem é o dono desse projeto, está de parabéns. Eu acho muito importante pra criança, é uma alegria pra criança. De tempo que eles estão aqui internados, sofrendo com problema, mostra esse projeto pra eles, que é o animal, pra eles terem contato, faz alegria. Eles esquecem aquele sofrimento que eles estão passando ali por dentro. Distraem os pacientes, distraem as crianças, pelo menos eles têm uma, assim, eles ficam muito presos dentro do quarto, e logo que saem eles veem uma coisa legal, né, que é os cachorros. Realmente é um projeto muito lindo, vocês estão de parabéns. Que esse projeto continue e, como disse a Alcione, né, que isso cresça em vários hospitais. E, se você quiser deixar algum recado, fique à vontade. Bem, a todos aqueles que quiserem participar do nosso projeto, nós temos a página no Instagram, é projeto__amicão.com.util. Podem nos mandar mensagem, que a gente responde assim que possível. E, pra quem também puder nos patrocinar, também é muito bem-vindo. Todo projeto precisa de uma ajuda. O primeiro que nos auxiliou foi a Matsuda. Que é parceira aqui também do programa. Isso. A Matsuda está sempre pronta a ajudar. O Sr. Jorge realmente é uma grande figura. Desde que eu procurei, ele abraçou o projeto, quando a gente ainda estava começando. E, desde então, ele doa todos os meses muitos quilos de ração pra gente. E toda essa ração não é utilizada pela gente. A gente encaminha diretamente pra um outro projeto que cuida de animais de rua. Olha só. Então, que é o Beco da Esperança. Então, quem quiser ajudar o Beco da Esperança, também fica aqui o nosso pedido, que é pra cães e gatos de rua. E a gente também tem a ajuda da MSD, Saúde Animal, que dá pra nossos cães voluntários, tanto o Bravecto quanto a Excaliburo. Então, eles também são protegidos pela leishmaniose e pela Antigarrapatos. Ok. Chico, muito obrigada pela... Você pode chegar de Chico, né? Opa! Você tem que ir para os íntimos. É Chico, e agora você já é íntimo, porque você quase mudou o meu cenário aqui, tá? Lisiane, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço.